A Bíblia, sete minutos por dia, dia 248, capítulo 2, continuação. E acrescentou, no seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai, Davi. Agora o rei faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Capítulo 3 Salomão pede sabedoria Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que acolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Um sábio veredito Uma delas disse Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse Esta afirma Meu filho está vivo E o seu filho está morto Enquanto aquela diz Não, seu filho está morto E o meu está vivo Então o rei ordenou Tragam-me uma espada Trouxeram-lhe Ele ordenou Cortem a criança viva ao meio E deem metade a uma e metade a outra A mãe do filho que estava vivo Movida pela compaixão materna Clamou Por favor, meu senhor Dê a criança viva a ela Não a mate A outra, porém, disse Não será nem minha Nem sua Cortem-na ao meio Então o rei Dê o seu veredito Não matem a criança Deem-na a primeira mulher Ela é a mãe Quando todo Israel Ouviu o veredito do rei Passou a respeitá-lo Profundamente Pois viu Que a sabedoria de Deus Estava nele Para fazer justiça Inscreva-se no canal Para escutar O dia 249 2 3